Coração, 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 Diz-me lá se és meu! Obrigada! O que é que tu fazes quando te chateias com a tua esposa? Eu... Vais alugar um quarto, certeza! Eu posso far. Mas isso é que tens far que aconteces. Então, vamos alugar um quarto. Vamos alugar um quarto, pois teu amor me merecia, eu já estou parto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Estou desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a doetar. Mas tem esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou dormir para esquecer. Ganhar coragem, ver a mensagem, meu amor preciso te dizer. Amém! 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 Meu amor estou louco, ela tem por mim. Cansado chego a casa e não pergunto sem vinho. Ela é tão tormenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando estou no meu trabalho, vou me preparar e esquecer Ganhar coragem, viver que me faz, meu amor preciso também ser Trabalho de Deus e chego às duas vezes ao pato Vou ao lugar do mar, vou ao lugar do pato Pois meu amor viveu que eu já estou paro Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Pois meu amor viveu que eu já estou paro Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Quando sair do trabalho, vou me preparar e esquecer Ganhar coragem, viver que me faz, meu amor preciso também ser Você, a partir de hoje e chego às duas vezes ao pato Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Pois meu amor viveu que eu já estou paro Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato A partir de hoje e chego às duas vezes ao pato Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Pois meu amor viveu que eu já estou paro Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato A partir de hoje e chego às duas vezes ao pato Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato Pois meu amor viveu que eu já estou paro Vou ao lugar do pato, vou ao lugar do pato E agora vai com os mais nomes O Tiktok Não vai pedir o Tiktok Por isso vem e liga a ficção Ao som desta canção Eu já fico viral Ele é o rei Tiktok Ele é o rei Tiktok Na rebota todo mundo sem parar Ele é o rei Tiktok Ele é o rei Tiktok Na rebota todo mundo sem parar Você demais! Joga a pressa em cima Deixe pra minha reunião Agora estou em modo de emoção Joga a pressa em cima Contagia Me mexe na batia Me mexe no chão Joga a pressa em cima Deixe pra minha reunião Agora estou em modo de emoção Joga a pressa em cima Se me contagia Me mexe na batia E vai até ao chão Vem, vou-te fazer mexer Corder e enlouquecer Vou-te desafiar Por isso Vem, me mexe na pressão Ao som desta canção Que já ficou viral Ele é o rei Tiktok Ele é o rei Tiktok Na rebota todo mundo sem parar Ele é o rei Tiktok Ele é o rei Tiktok Ele é o rei Tiktok Na rebota todo mundo sem parar Joga a pressa em cima Deixe pra minha reunião Agora estou em modo de emoção Joga a pressa em cima Eu sou que me contagia Eu sou que me contagia Eu deixo na batia E vai até ao chão Eu sou que me assistia Eu deixo na batia E vai até ao chão Agora estou em modo de emoção Eu sou que me contagia Eu deixo na batia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL